Bote a mãozinha em cima, Parnamirim, bate na pambinha, salta o gritinho, cacau, chucha, Bebeto, vem com a gente, Circuito Musical, vá! Quase que acabo com a minha vida, você me deixou no banco sem saída, por quê? Acreditei tanto em você, tudo que eu pude eu tentei fazer, mas não, não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor, Acha que é somente ficar, 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 e o que rola rolou Não se maltrata o coração, ele não merece sofrer, pra não ficar na solidão Eu disse, pode chorar, mas eu não volto pra você, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você, pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida, você me deixou no banco sem saída, por quê? Quase que acabo com a minha vida, você me deixou no banco sem saída, por quê? Acreditei tanto em você, tudo que eu pude eu tentei fazer, mas não, não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor, Acha que é somente ficar, ficar, ficar Não se maltrata o coração, ele não merece sofrer, pra não ficar Meninos, é com vocês, tremeu, bate na palma da mão, quero ver No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Mata papai, mata, vai, 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 vai Rebolando, 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 vai Rebolando, tremendo, tremendo, sumiu, vai Simbora Para chorar, mas eu não volto pra você, para chorar, você não vai me convencer Para chorar, você se lembra quando eu chorei por você Para chorar, mas eu não volto pra você, para chorar, você não vai me convencer Para chorar, você se lembra quando eu chorei por você Para cima